19ª edição CBF Social, aqui no Acre, em Rio Branco. Primeira vez a Comebol está participando também, em um programa de desenvolvimento chamado Evolucion. Além disso, primeira vez que o presidente CBF vem participar. Atenção, aqui é o acidente do presidente CBF. O senhor é o nome, está aqui participando da Comebol, presidente da federação. O presidente aqui estão professores de educação física, formados, acadêmicos, pessoas que trabalham em universidades sociais, tem crianças de comunidades aqui. Então, quero dar uma palavra para vocês que participaram também. Bom bola, bom na escola. Não dá para jogar futebol, fazer esporte. É ensinar as crianças e os jovens a ser gente boa. Gente boa depois para ser professor, pedreiro, motorista, médico, o que quiser. É ser um bom profissional, ter uma boa família e construir uma vida com felicidade. Esse é o objetivo que nós temos na CBF Social. É um projeto pensado pelo TIT. Quem é o TIT? O TIT com o TIT. Nós vamos ganhar a Copa do Mundo ou não vamos? Vamos! Vamos ou não vamos? Vamos! Então, pessoal, nós estamos muito felizes. Esse projeto está indo para o Brasil inteiro. Aqui é o 19º estado do Brasil. Quantos estados o Brasil tem? 26. Quantos? 26. 27 estados. 27. E aqui nós fizemos por dois motivos. Primeiro porque a gente queria fazer uma grande homenagem ao mais antigo, um dos mais queridos presidentes de federação dos estados, dos 27 estados brasileiros, que é o presidente Antônio Aquino, Toniquinho, que eu peço uma grande salva de palmas. A história do futebol do Acre foi construída, em grande parte, por esse homem. Eu estava ouvindo lá um funcionário que trabalha com o TIT, lá no Tonicão, lá no Florestão. Ele dizia o seguinte, eu comecei com o Toniquinho, numa salinha, quase um casebre, quase uma casa de palha, no centro. E hoje tem uma estrutura enorme, tem um estádio. É o único estádio do Brasil construído com o apoio da CDF, pelo prestígio do Toniquinho. E é lá, todo mês, eu quero um estádio com o meu estádio. Bom, se esforcem, a gente vai dar a nossa contribuição, mas a nossa escolinha não é para criar craques. Se aparecer, ótimo, a gente entrega para os clubes, né? Mas a gente quer que seja gente boa na vida. E, principalmente, ser feliz. Queria cumprimentar os professores, os treinadores. É uma alegria estarem aqui conosco. Está lá o nosso campeão, jogou no Flamengo, né? A pessoa jogada no Flamengo na época de ouro. Morgico, uma salva de palmas para o Morgico. Pessoal, aqui está o presidente da Federação do Amazonas, o de SICA. Olha quanta gente veio aqui nos ajudar e dar uma contribuição. E nós lançamos hoje a Copa Verde aqui no estado do Acre, que pega todos os estados da Amazônia e do Pantanal. E a gente desenvolve ideias para preservar o meio ambiente. Futebol e meio ambiente. Então, nós estamos aqui muito felizes. Eu vou passar a palavra agora para o presidente da CBF. A CBF, para vocês saberem, o mundo tem mais de 200 países. Mais de 200 países. A confederação mais importante do mundo é a CBF. Isso é dito pelo presidente da FIFA. Então, está aqui o presidente da mais importante confederação de futebol do mundo, a quem nós pedimos uma palavrinha e uma saudação a vocês. Presidente Nunes. Obrigado, Valdo. Eu vou sei logo dizer assim, meus amigos que fazem, que apoiam o futebol aqui no estado do Acre. Para nós, como presidente da CBF, é uma alegria muito grande estar vendo o produto desse trabalho que eu sempre digo, a gente tem que fazer justiça. que o pai da criança é o nosso secretário-geral, Walter Felton. E vocês não imaginam o trabalho que o Walter tem de estar viajando, visitando as federações, implantando escolinhas também. Digo assim, uma semente vai ser germinada e dá frutos. A CBF se sente muito orgulhosa desse trabalho, porque assim como nós somos, campeões do mundo, somos respeitados no mundo inteiro. Fazemos os maiores campeonatos, se tem notícia, vamos assim, na face da terra, Walter acrescentou o planeta. Nada de campeonato europeu é isso, isso, aquilo, outro. Olha, fãs, já viu o que aconteceu? Vão medir o que é o campeonato brasileiro nosso de clubes. Série A, B, C, D. Ninguém, não tem uma confederação no mundo que se iguale a nossa. O que o Walter falou é verdadeiro. Lá na FIFA reconhece a nossa CBF como a maior do mundo. E Walter, vou te acrescentar. Lá na Comebol, o nosso presidente lá, o Alexandre, já chegou e já disse assim, Núñez, tu és o presidente da maior confederação do mundo. Pode acrescentar que ele fala disso. A Comebol, que organiza o campeonato sul-americano, as eliminatórias de Copa do Mundo, Libertadores, Sul-Americana, enfim, várias competições. Então vocês que estão aqui hoje, estão sendo orientados para seguir, para serem cidadãos acima de tudo. Mas estão sendo orientados por pessoas experientes. Nós estamos no mundo do futebol. Não vamos trazer ninguém alheio a esse mundo, não. Queremos sim aqueles que nasceram e cresceram aqui. Agora mesmo, o nosso secretário Walter apresentou aqui o nosso colega Dissica, presidente da Federação do Amazonas. Eu conheci o Dissica como goleiro profissional da equipe do Rio Negro, disputando aquelas competições de campeonato brasileiro. Nordestão. Nordestão, daquela época. está aqui hoje, com a gente, com o projeto que a gente tem também lá no estado do Amazonas. E assim, nós estamos levando. Então a gente deixa aqui a nossa palavra de incentivo, da nossa CBF, o reconhecimento que tem, que tudo é lembrado, não é esquecido, não. Por isso nós vemos aqui hoje o evento. O lançamento da Copa Verde pela primeira vez aqui em Rio Branco. Nós estamos agora partindo para a quinta edição da Copa Verde. Até hoje eu dizer para o pessoal, a Copa Verde tem uma decisão interessante. já foram realizados quatro. Essas quatro. Cada ano sai um campeão. Parece que até combinado. E eu lancei o desafio e disse assim, será que chegou a vez agora do nosso amigo Antônio Aquino levantar o troféu aqui com o Acre, com o time, aqui é o Atlético Apeano e o Rio Branco. Os dois aí estão na disputa. É um campeonato difícil, uma competição difícil, porque não tem nem viagem de carro para você chegar perto. Vocês acompanham a Copa do Nordeste. A Copa do Nordeste é um abraço para quem participa. Você pode pegar o carro, o ônibus, viaja quatro, cinco horas, está lá no estado vizinho para fazer seus jogos. Tem algumas viagens também de avião. Mas aqui a nossa Copa Verde, ela é dura. É uma competição sobre águas, porque a Amazônia e o Pantanal juntos, o que é que nós temos embaixo? Tem muita água. Então só tem aqui aquelas viagens para você chegar aqui de avião. Vejam só, amanhã nós temos jogos aqui. O time do Santos e do Amapá vem jogar aqui. Olha a distância que ele fez de lá, do Amapá para chegar aqui. Então é isso que nós, que lidamos com o futebol, procuramos, vamos dizer assim, apoiar qualquer movimento que tenha. A nossa CBF, ela apoia esses movimentos. E com a nova administração hoje, do nosso presidente Marco Polo, que está licenciado, foi quando surgiu esse trabalho de CBF Social. E aí eu volto e não tem tempo. Se fosse cinco, eu estava em cinco estados novamente. Então chegamos aqui para lançar a Copa Verde, uma solenidade que aconteceu no Tribunal de Justiça. E agora queremos ver também o trabalho de vocês aqui. Então a gente fica satisfeito, leva essa imagem positiva, das adolescentes, das crianças aqui, do estado do Acre, vamos dizer assim, que não está abandonado pela CBF, muito ao contrário. Nós estamos presentes, chegamos, viemos mostrar aqui. No momento eu estou na presidência da CBF. Eu disse, eu quero ver o trabalho da nossa CBF Social. Então trago aqui o abraço de todos nós que fazemos a nossa CBF, vamos dizer, a nossa CBF Social. Muito obrigado. Só para completar, quero dizer que está aqui também o Maurício Bororó, que é o vice-presidente da Federação do Pará. Está aqui o Júlio, Figueiredo, que está em gerar a presidência do Espírito Santo. Está aqui, queria apresentar o Manuel Flores, aquele careca lindo que está lá no fundo. Diretor de competição da CBF. Ele comanda todas as competições do Brasil. Bastante a série A, B, C, Flamengo, Corinthians, tudo sob o comando dele. Então pessoal, muito obrigado pela oportunidade, pela presença de vocês. Continue brincando muito, jogando bola, e estudando bastante. Está bom?